CAPÍTULO 2 E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a boquim, e disse, Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os explirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos terão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram àquele lugar boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de cento e dez anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timenat-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos baalins. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe o tinha jurado, e estavam em grande aperto. — E levantou o Senhor os juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram? Porém tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, —Porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapussarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Jesué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Jesué.